Não, muito pelo contrário, os nossos índices continuam em queda, olha só, uma coisa importante é você separar o que realmente, dados sobre segurança pública e sensação de segurança, são coisas diferentes, explico, o que acontece, você deve imaginar que você deve acompanhar os jornais de Santa Catarina, nenhum jornal vai noticiar um não crime, hoje não tivemos crimes, hoje ninguém foi assassinado por um morador de rua, hoje ninguém foi estuprado no centro da cidade, agora quando acontece, obviamente isso vira notícia, e todos os jornais começam a repetir, e muitas vezes essa notícia se multiplica, então primeiro ele fala da notícia, depois ele diz do cara que estuprou, depois ele fala do governador que falou que tem que prender esses caras, depois ele fala que a lei tem que mudar, isso vai entrando na cabeça da pessoa, e a pessoa começa a achar que está subindo a criminalidade, mas se você ver os índices, não, não está subindo.